Fala tu, Chuli, meu aliado, morra! Fala tu, Chuli, meu aliado, morra! É, mano! Que é isso? Caralho! Caralho! Vai pelo Marfrado! Ah, então eu chamo ele, pô! Eeeeeee! Mas ele é coisa aí, meu caviar! É segredo, não! Fala! Fala tu, meu nome! E aí? E aí? E aí? Esquece que ele vai chegar aí! Quem conhece? Chuli, conhece aquele jeitão? Aê! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Aham! Não tô suave, já vai acabar isso! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Aí, gente, se põe no meu lugar. Como ia batalhar com esse garotinho? Gente, como eu vou atacar ele? Olha só, olha só como ele é fofinho. Mano, você deve ser um dos mais bonitos da cultura. Que se você fosse biscoito ou bolacha, com certeza seria eu fofura. Mano, você é lindinho, é engraçado. Faz assim com a cabeça, vai ficar igual aqueles cachorros que ficam no painel do carro. O cara tem cara de idiota. No Alice da Spire, mas na vida, ele é aquele rei de copas. Tá bom, gaguejou, cala a boca, eu vou fazendo a rima louca. Tu tá vendo que o chamu tá te pisando? Eu sou cachorrinho que tá no farol do carro, mas é no carro que tá te atropelando. Então vai, você tá mesmo, pai? Você não tá vendo no espelho, falou que eu sou lindo e também que eu rimo bem. Eu também, ah, eu não posso dizer o mesmo, mas... Tudo bem, eu voto em qualquer beat, quando te atropelo eu rimo sem limite. Você vai tentar fazer, só que você vai perder e esse é meu palpite. Eu vou rimando assim, você vai perder pra mim, por isso que eu te tiro do jardim. Você falou que eu aceno a cabeça, assino sim, quando alguém pergunta se o Schuller é ruim. Eu também fico assim. Eles perguntam se é a maior bonita, eu falo sim. Ele falou que vai me atropelar, deixa de ser vacilão. Como você vai me atropelar, tu nem tem idade pra tirar a habilitação. Sabe que não se destaca, quando eu faço rimo eu furo pá e estaca. Sem habilitação eu raspo tua placa. Uou, seu vacilão, cê tá me elogiando. Beleza, mano, que eu já te mando pro caixão. O Samuel é bonito geral, responde sim. Mas ele tem interesse em ti, respondo não. Então tá bom, vamos falar sério. É sério? Então eu vou causar o teu fim. Tu não tem habilitação, então chama o Detran. E faz o seguinte, não dirija a palavra a mim. Entendeu? Vou cagar goma. Ele me atropelou no carro, mas ele tava de carona. Tava de carona, quando eu vou fazendo o proceder. E como tu se sente otário, foi atropelado pro cara que tava na cadeirinha de bebê. Eu vou te perder, parceiro, levanta tua cabeça. Vou te bater, fazer o proceder. Cê tá contra mim, então não se esqueça. Sério que ele quer falar com isso comigo? Eu sou o embriagado do improviso. Eu também tava na cadeira de bebê. Só que de bebê, em outro sentido. Tu não entendeu? Escuta o seu vacilão. Sou embriagado, tipo o Diogo de Forte. Te entrevistei, sou o repórter doidão. Repórter doidão. Ué, sabe que eu tô na vitrine no free. Só que quem fica no microfone não é pra falar. É só teu time pra gritar pra ti. Então calma, que eu vou te bater. Fazendo o proceder, eu faço a sessão. Eu pego o microfone e eu tiro tua alma. Pois, rimar meu carma, eu te bato no caixão. O primeiro round de cartel, gente, meu. Eu não colo em seca, churro. O direito que começou, Raul. O barulho sabe quem achou que foi Júlia familiar? Caralho. O barulho sabe quem achou que foi Jumuel familiar? Jumuel familiar? O? Júlia familiar? Jumuel familiar? O? Jumuel familiar? Girado em 3, 2, 1. Chulé é daquele jeitão. Chulé é da zero hein, chulé. Fala, chulé! Fintaniza aqui meu sûriano. Vem que energia pode ser. Qual é o jogo que eu vou me dar? Tá todo mundo errado, eles foram te limpar. O que é que é tradicional? Tradicional. E vem! Nossa, você tá fazendo o flow! Vai rock, vai rock. E mais de 3, 2, 1, 3, 4 Ei, ei, só que você falou de carro, eu paro na contramão E depois falou que tava bebendo, porque cê tem a habilitação Então demorou que eu tô nessa pista, hoje eu te queimo igual queimo racista Tu vai me atropelar, é bérbado, um chuleiro é filho do Ike Batista Vai, 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 tá vendo que o beat muda e isso é um fato Você vai sentando, mas tá perdido no triângulo da Bermuda, é um assassinato Só que hoje você vira mané, porque eu represento a ralé Você me mata dirigindo bem, mas eu volto de noite pra puxar teu pé Foi você que falou que dirigia o incomum Eu só te respondi e falei que eu bebi, eu não falei que eu dirigi em momento nenhum Tem que entender, tá gravado no vídeo, não vem forjar, vai pra se fuder Eu tô logo dando o papo reto aqui pra você O lado B tá com esse bagulho, eles acham que toda hora ele rima bem Aí eles querem atacar o meu time, então vou atacar o teu time também É só o menor que tá rimando, porra, você é um bando de imbecil Bagulho é depois da batalha, geral é algemado por exploração e quantilas Um, dois, três Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, 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 cuntos Uma, três, dois, quatro, três, dois, cinco, cinco, cinco rando que a linda cabreira você pensa que tá causando mas não tá causando o efeito de falta é sumer Eu grito do Vinicius DN, então você quer me chamar de voço? Demorou, porque eu já tô falando, então eu sou ursinho carinhoso Não esquece que urso mata abraçando Teve atitude, pagote urso bolado é ursinho buff Bonitinho, bonitão Você é um brinquedinho, ursinho pimpão Mas eu entro a gente, você é feio, mas não vai além Não vou bater tanto no teu rosto, deformar até você ficar bonitinho também Calma, você não vai além, por isso eu vou é desigual Eu podia falar que você é feio, todo time é feio, acho que tá igual Aí, tu falou que vai me deixar bonito, se não prometer, eu acho que ouviu Na moral, mano, tu vai fazer o que nem o Dr. Hollywood conseguiu Mano, eu acho que o rap não é incrível Moleque, eu tenho certeza que me deixar bonito é impossível Não tem como Gritou Paulo, grita topo, direita que a cabeça Barulho, sapaquê, achou que foi Xamuel, família Barulho, sapaquê, achou que foi Xamuel, família Xamuel pela pretéria, meu jurado incrível, dois, um É isso, Xamuel botou a zero, Xamuel porra, Xamuel porra, Xamuel botou a um Xamuel começa, Xamuel começa daquele jeitão Barulho pro terceiro round Se tu não levanta a mão, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pra quem levantou a mão, não adianta esconder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem! 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 Força difícil te deixa bonito, realmente eu não consigo Porque nisso não tenho doutorado, mas eu tenho, mano, uma solução Tu vai ser enterrado, a caixa ferrado Mano, por favor, aqui no improviso Eu já falei que tu não quer quer que eu te chame de bonito Então para de fingir que é agressivo Mano, eu tenho certeza, desse jeito tu nunca arrasa O menor desse vêm me assaltar, eu volto com dois celulares da casa Tudo bem, tudo bem, só que cê não vai além Eu paro de fingir que eu sou agressivo Se tu para de fingir que cê rima bem Por isso que eu trago a disciplina que foi Mano, não tá gritando Agora cê pode fingir que cê gosta pra rima Mano, deixa de ser garoto Teve uns três versos, tu atacou o cara Tu levou o vácuo o tempo todo Na moral, mano, isso aí tinha que ser crime Aposto, desce conta que agora ele vai falar Mas o feio é você, não proceder Sabe que eu vou até amanhã Tem que lavar vácuo aqui na batalha E tem que lavar vácuo lá no Instagram Então demorou, vou te bater Por isso, mano, tu não corresponde Manda mensagem no pombo correio E vê se o rap ele te responde Como tu sabe que eu tenho vácuo no Instagram Parar de caô Então tu sabe, Mersen, filha da puta que me hackeou Então tu não fode Corre, quer ver minha história Não vendo essa porra de pixie, é golpe E mais em três, dois, um Tava procurando o celular Aí eu lembrei que tava com o guri Tão demorou, tu pode se acalmar Porque eu acabo com esse MC Ah, como que eu sei que o Chile tem vácuo Você é opaco, eu mato aqui Quer que eu prove pra toda a plateia Tem vácuo porque eu que não respondi Eu prospero, quer que prove Porra, eu quero Na verdade, mano, é isso que aí me estressa Você fez a ceninha, mas eu provo Mostro a conversa Vamos ver, vamos ver Já me enceram, não faz Calma Me chamou Não chamou, não chamou Não chamou Não chamou Não chamou Não chamou Medio Medio A gente tem que ser na loja A gente tem que ser na loja Filho, filho Filho Eu disse esse negócio Filho 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 Val Barulho só pra quem achou que foi Jamuel Familiar! Só porque se apagou! Barulho só pra quem achou que foi Júlia Familiar! Pra confirmar, pra confirmar! Júlia Familiar! Jamuel Familiar! Ai, caralho! 3, 2, 1... Não, não, não! Aí, acabou, tu ganhou! Nunca falei contigo no Instagram, mano! Jamuel Familiar!